Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma jogatina aqui, aqui de Rainbow Six Siege E dessa vez já vamos começar aqui direto de Slit, eu acho que é assim que se fala o nome dele, não tenho certeza É o cara do marretão, vamos com ele, ele parece ser muito bom de se jogar, caramba, aquela marretada Que ao invés de você ter que ficar quebrando aquelas proteções de madeira que o nego faz Você dá uma porrada só e já sai entrando ou já bota a mira ali já na parada Então vamos que vamos ali, só que tá uns loadings frenéticos, neguinha, assim eu não tô entendendo Qual é a da parada e que tom do nosso time, velho Eu tenho que jogar mais cedo Rainbow Six, porque jogar de madrugada não dá muito certo Jogar Rainbow Six, velho, não dá muito certo Aí finalmente a gente saiu do load, caraca, demorou Ainda continua com uma menos Locate o botão no container Bom, a gente tá com um drone normal, né, a gente pegou um time lá do outro lado A gente tá com um drone normalzinho, que pode ficar pulando Que eu acho engraçado esse dronezinho ficar pulando Putz, esse mapa é que eu sou muito perdido Aqui, filho da puta aqui Ah, era Valky, colocou uma parada lá em cima Tá, vou deixar o drone aqui Bom, agora o que eu tenho que fazer é achar aquele caminho que eu tava ali, mano Se tivesse com a Twitch lá, já dava pra quebrar aquela parada Marotagem no prédio branco Marotagem no prédio branco? Sei lá o que significa essa porra Eu sei que eu vou fazer isso aqui, ó Reloadando! Drone se torna Rolando 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 Filha do uma puta, cara Filha do uma puta, cara Oh, o Sludge, oh como é que é Fiquei na merda Drone se torna E aí Está caído, está caído Tô lido Primeiro associação Tento Nossa, tinham caído Beleza, acabei levando Cheater? Me chamaram de cheater, lol Apesar de ter meu mute lá, seria ótimo. Apesar de ter meu mute. Apesar de ter meu mute. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Atrás do objetivo. Apesar de ter meu mute. Beleza, cara. Caralho. Conseguimos levar um 4x5, cara. Ainda fomos chamados de shitosa. Eu saí correndo para levar o cara que estava caído no chão. E acabou que eu peguei outro cara encostado na parede. E o cara que estava na frente vindo finalizar o do nosso time. Bom, vamos pegar a Frost aqui, galera. Que é a que coloca a armadilha no chão. Só que a arma dela me parece ser muito esquisita, cara. A arma dela parece ser uma nojeira, cara. Eu não sei. Se bem que, sinceramente, não é sacanagem. Eu não acho difícil de tirar no membro 6. É questão só de me acostumar mais ou menos com a arma. Como é que é? As armas. O jogo em si. Mas o recoil não é difícil de controlar. E duas balas do mato, cara. Mas eu não posso falar nada, né? Qual o capítulo que foi? Foi quando eu joguei de... Ah, o capítulo 3. Que eu botei a mira e fui tirar no cara. E eu não controlei o recoil. Para proteger o contêiner biohazard. Nossa! O cara ficou banido. Bom, vou colocar a armadilha. A Frost tem isso, galera. Aqui essas armadilhas. Vou colocar a armadilha aqui, ó. No pé do bagulho. O cara vai entrar já pisando se ele entrar por aqui. Porque eu não faço nem ideia de onde eles vão vir. E é só de caô. Eu vou largar outra armadilha aqui assim, ó. Coloca mais um arame farpado aqui, se o cara deixar. Vou colocar esse esquema aqui. Ué, muita demora para ficar colocando as coisas. Pelo amor de Deus. Não acharam o objetivo com o drone. Vou pegar a armadura aqui. A gente tem um maluco bom aqui. E tem um mosquito voando aqui que tá louco para levar uma peba. Bom. Vou movimentar. Tô ouvindo passo pra caralho, hein. Deployando sensor. Tô meio bolado, galera. Ixi, caralho. Que porra é essa? Tem nego aqui, cara. Tem alguém aqui nessa porra, cara. Eu quero DC, cara. Susto. Tá cheio de armadilha aí, mano. Pisa alguém. Pior que eu nem lembro de onde eu coloquei essa menina. Deployando sensor heartbeat. Não. Puta que pariu. Eu ouvi passos ali. Eu ia falar isso. Tem alguém aqui, cara. Que merda. Que merda. Pior que eu não vi ele. Esse daí eu não vi. Tá. Eu não consigo controlar a câmera aí. Vamos ver se eu consigo achar alguém pros caras. Um dronezinho ali. Preciso escanear drone? Não. Falta um só. Boa, time. Caraca, cara. Dá seu vacileiro. Dá seu vacileiro. Eu vou ter levado o cara. Dei mole. Eu ia fazer o que? Atirar pela parede ali, cara. Não. O negócio é ouvir o barulho e minha irmã atira. Eu ainda não sei. Eu não tenho certeza de onde que vara a parede, onde não vara a parede. Eu quase não joguei pra vocês, galera. Eu joguei muito pouco. Joguei muito pouco. Então eu não sei onde é que vara a parede, onde é que não vara. Quais lugares que vara ou não. Toda parede dá pra ser parada. Eu não sei, mano. Eu não sei de nada. Vamos lá. Vamos deslite de novo. Sei lá como é que se fala esse negócio. Só na... Marretada. Vai. Tentar achar o drone de novo. E é assim, cara. Ataca, defende. Ataca, defende. Pra isso eu tô falando, galera. Pra quem não sabe, tá? Não conhece o jogo. Porque nos comentários tinha gente realmente falando que não entende nada do Rainbow Six. E eu não entendo nada. Eu entendo, tipo, o básico. Bom, vamos fazer o mesmo esquema. Vamos por baixo aqui de novo. Nossa, no mesmo lugar, cara. Beleza. Lá embaixo é mais tranquilo. 10 segundos para a inserção. O pessoal já achou o objetivo. Tá lá no esquema. 5 segundos para ir. Ainda tem gente com o drone. O meu drone tá quebrado. Eu não tô controlando nada. Tá, vamos lá. Fica ligado na galera. Será que dá pra matar alguém? 10 segundos. Tá louco ele, né? Calma, calma, calma. Você do time. Ah, botou a cara ali, vai levar a tira. Eu vou mandar o drone lá dentro. Eu vou mandar o drone lá dentro. Acho que tem armadilha no chão aqui. Tem armadilha aqui, ó. Tem armadilha atrás da barricatinha. Peraí, Fausto. Tô passando. Tá, dentro dessa sala do barco não tem ninguém. Tá na direita, na direita. Ai, ai, ai. Ele tá na direita aí dentro, na sala do objetivo. Ele vai aparecer aí. Tem outro deitado. Beleza. Eu já sei onde eles estão. Peraí, tô ali dentro. Nossa, eu não vi essa armadilha. Ah, mano, eu não encostei na armadilha. Ah, eu não encostei na armadilha, cara. Puta aqui, o pariu. Eu tava emocionado. Eu sabia onde os caras estavam. Puta aqui, o pariu. Oh, que tristeza. Ia jogar uma granada lá e ia levar os caras, mano. Eu nem encostei na armadilha. Puta aqui, o pariu. Caralho, meu irmão. Que filho, esse cara jogou uma bola de beisebol. Nossa, ele viu. Deu mole. Ah, não é. O pariu, esse aí para dar uma chance. Não perde essa vez para dar uma chance. A gente vai perder mesmo. A gente vai perder tudo. Cara, eu tô indignado, galera, que a gente morreu agora assim. Porra, tava tudo no esquema lindo. Lindo pra entrar ali, cara. Pisei naquela merda. Tinha uma armadilha atrás daquela barricatinha ali, ó. O drone está preparado. Reloadado. Está vindo na esquerda dele, eu acho. O drone está ativado. Está ali embaixo. Esse é o Thermite, esse eu tenho que pegar também, cara. GG. Olha que irado, Thermite. Que isso, meu Deus do céu. GG. Opa, cara, que vacilo, cara. Tem que tomar mais cuidado com essas armadilhas, porque é durenta. Tá. Mas tá bom. Rolou, rolou. Eu estou aqui esperando o play of the game de novo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esses foram mais dois personagens. A gente está quase chegando no final de todos os personagens do Rainbow Six. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário abaixo dizendo o que você achou desta play. Se inscreve no canal e não se inscreve no canal para terem nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.